Vamos acionar o Divino Rufino ao vivo comigo aqui no Balanço Geral. O Divino está acompanhando o caso de um homem que foi preso, suspeito de aplicar o golpe com chocolates. Que história é essa, Divino? Conta pra gente aí. Loares, eu faço questão de explicar essa história bem explicadinha, porque as pessoas não podem continuar caindo nesse golpe. Vou até contar uma historinha pra ficar mais fácil de entender. É aniversário da Josi Baiana, a Josi aí da nossa equipe. Aí chega um rapaz na casa dela, com uma bag dessa aqui, de entrega, com um presentinho, chocolate daquela loja famosa, e com a maquininha de cartão. Aí ele chega e fala assim, Josi, é seu aniversário hoje, né? Aí ela fala, é, tem um presentinho aqui pra você. Aí ela fala, quem que mandou? Aí ele fala, o Divino. Aí ela, o Divinão, ele é o Divinão, mandou esse presente pra você. Só que pra você receber o presente, você precisa pagar só uma taxinha de entrega, que é R$7. Aí ela, emocionada, vai lá buscar o cartão. Quando chega na hora de passar o cartão na maquininha, aí ela leva o golpe, porque a maquininha é envenenada. Só que esse sujeito, Loares, que é um estelionatário de São Paulo, que tava com a figurinha já carimbada lá, já tava com a ficha suja, conhecido por lá, veio pra cá aplicar esse golpe, mas foi pego pela polícia. Vamos conversar com o delegado Haroldo Padovani, que vai trazer mais detalhes pra gente dessa história, explicar direitinho, e contar pra gente como que ele foi preso. Boa tarde, delegado. Boa tarde a todos, boa tarde, Olares, boa tarde, população de Goiânia. Ontem, na verdade, assim, a gente já tá com umas investigações bem avançadas com esse tipo de crime, né? Porque os estelionatários, eles se reinventam a cada dia pra enganar a população, as pessoas. Geralmente são vítimas, as pessoas são mais idosas, são mais vulneráveis a esse tipo de golpe. Ontem nós recebemos uma ligação de uma vítima, que estava prestes a cair no golpe, onde a nossa equipe deslocou-se até a residência dessa vítima e efetamos a prisão em flagrante. E eles atuam dessa maneira. É uma organização criminosa, as investigações levam a crer, que eles são de São Paulo e estão aqui em Goiânia aplicando o golpe. E eles possuem todos os dados das vítimas, possuem o endereço, eles sabem a data de aniversário, como você disse, Divino. E aí eles ligam, passando por funcionários, às vezes eles ligam antes ou chegam na casa da vítima com a encomenda, ou chocolate de uma marca famosa, ou seria um perfume também, perfumes de marcas renomadas, nacionais. E eles falam que pelo fato da vítima fazer aniversário naquele dia, é devido a um presente. E aí, como o Divino explicou, eles falam que tem que pagar apenas a taxa de entrega dessa mercadoria e, como é o valor irrisório, a vítima aceita. Só que o entregador criminoso, ele diz que só pode ser feito pagamento mediante cartão de crédito. E aí, no momento que a vítima insere o cartão de crédito na maquininha, acontece a clonagem dos dados bancários, da senha e tudo mais. E existe outra forma também, que o criminoso fala que não passou. Ele faz várias tentativas e nisso ele vai colocando vários valores ali e vai sacando enquanto o limite do crédito da vítima aceitar. E nós logramos êxito, a nossa equipe aqui da 7ª DP de Goiânia, em prender em flagrante esse autor. Inclusive, vão ser jogadas imagens desse criminoso no ar. O nome deles é Carlos Vinícius Amaral Leite. Então, quem souber, quem foi vítima do Carlos Amaral Leite, que compareça aqui à 7ª DP, para que nós mantenhamos, para que nós pegamos esses criminosos que estão aí causando grande prejuízo às vítimas. Inclusive, ele foi preso no exato momento que ele tentava aplicar um golpe. Aqui, gente, tem chocolate de verdade. Ele entregava o chocolate para a vítima. Mas a vítima pagava 7 mil reais no chocolate, por exemplo. Pagava muito caro, né, delegado? Como é que foi? Aí a pessoa que estava recebendo o presente suspeitou e ligou aqui para a delegacia. Suspeitou. A vítima, Divino, é um senhor de 70 anos, idoso, né? O alvo público, o alvo deles é idoso, é pessoa idosa. E ele ligou e nossa equipe imediatamente realizou a prisão em flagrante desse cidadão. E com ele foi apreendida também uma motocicleta adulterada. Então, vai ser jogada ao ar também a foto dessa motocicleta. E nós chegamos à conclusão, a princípio, numa investigação preliminar, que o comparsa dele também utilizava essa motocicleta. Só que o comparsa dele conseguiu invadir do local onde nós tínhamos a informação que ele estava. Então, se alguém souber do paradeiro do comparsa, que já andou com a moto, algo do tipo, né? Porque a gente não tem a foto dele ainda, o retrato. Que procure a polícia civil e dê as informações para que nós possamos prendê-los. Carlos Vinícius, né, o nome do sujeito? Carlos Vinícius Amaral Leite. Foi preso em flagrante, vai passar por audiência de custódia hoje e a gente espera que ele permaneça preso. Vocês estão vendo a foto dele aí. Quem tiver sofrido nas mãos desse sujeito aí, quem tiver levado um golpe dele, deve procurar, então, a delegacia para registrar a ocorrência. Ô Luários. Ô Divino, enquanto você estava conversando com o delegado, várias pessoas me mandando recados aqui, ó. De que não se sabe se é a mesma quadrilha ou não, mas normalmente uma marca de perfume muito conhecida, uma perfumaria muito conhecida. E eles chegam lá, um outro argumento também é, é a senhora que vai pagar, é o senhor que vai pagar o transporte? Não, aquela coisa. Aí a pessoa recebe uma caixa de um produto de perfume grande, não, aí eles falam, olha, a maquininha não está imprimindo comprovante. Eles acabam digitando um valor, não, é só 15 reais. Aí eles colocam 150, essa mulher aqui teve 1.500 reais de prejuízo, então tem que procurar aí a delegacia. E quanto maior o número de vítimas, talvez assim esse pessoal vai ficar mais tempo na cadeia. Obrigado Divino, obrigado aí pelas informações.